Bom dia. Ontem, Brasília estava preocupada depois que uma ação da Polícia Federal revelou que havia uma conspiração do PCC para matar o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que hoje é senador. Eu achei estranho porque na Lava Jato não tinha ninguém do PCC. O PCC estava querendo vingança de alguma coisa contra Sérgio Moro e outras pessoas, inclusive um promotor de São Paulo, um promotor que já está protegido pela polícia há 10 anos, Lincoln Gaquia. Interessante que acontece no dia seguinte ao dia em que Lula revela para um grupo no Palácio do Planalto que o sonho dele é acabar, ele usou outro termo, usou um termo que eu não vou repetir aqui, acabar com Sérgio Moro e que ia viver para se vingar daquela gente, como ele disse. Então, muita gente está fazendo a ligação das coisas. E aí foi uma infelicidade de Lula ou uma catarse, ele tinha que desabafar aquilo para os visitantes. O fato é que isso gerou uma movimentação muito grande na Câmara e no Senado. No Senado, Sérgio Moro foi para a tribuna e lamentou a escalada de violência nesse país, não só no Rio Grande do Norte, as invasões de terra, coisas estranhas acontecendo. E lá na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para explicar qual é a atuação do governo nas invasões do dia 8 de janeiro, nos ataques, que é praticamente guerrilha, o terrorismo no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, a ida do ministro a Maré sem nenhum problema, a censura, essas coisas todas. E convocaram, aproveitaram para convocar mais ministros. Marina Silva, para explicar desmatamento na Amazônia, porque ela não defendeu a Amazônia lá com o americano. O ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar por que estão fechando escolas cívico-militares que tanto ensinam disciplina e evitam droga nas escolas. E o ministro da Agricultura para explicar essa escalada de invasões de terra. Não foi um bom dia para o governo. Aliás, ainda mais as notícias aí de queda na bolsa, de aumento de preços por toda parte. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tem por presidente a deputada Bia Kicis, que é da turma de Bolsonaro. Enquanto isso, aumentam as assinaturas. O governo está fazendo uma maior pressão sobre deputados e senadores para retirarem assinaturas, porque o governo não quer revelar o que aconteceu realmente no Supremo, no Congresso e no Palácio do Planalto, nas invasões de 8 de janeiro. Tanto que o presidente Lula decretou sigilo para as imagens gravadas pelas câmeras do Palácio do Planalto. Mas está aumentando o número de assinaturas. Só quatro deputados fracos, pusilânimes, tiraram. Tem muita gente que suspeita dos motivos. Tiraram suas assinaturas, mas aumentou o número. Enfim, o governo não está se encontrando, inclusive nessas questões econômicas. Fica falando no tal limite de gastos, mas não sabe o que fazer. A única pessoa que entende de economia no atual período é o presidente do Banco Central. E o governo está fazendo pressão contra ele. O Banco Central manteve ontem, o Conselho de Política Monetária manteve a taxa Selic, no mesmo dia em que o Banco Central americano aumentou a taxa básica de juros. Para segurar a inflação, o governo acha que não precisa segurar a inflação. A inflação é o mais injusto dos impostos, porque é um imposto cobrado só do pobre e um imposto que beneficia o rico, ou seja, tira do pobre para dar para o rico. Esse é o mecanismo da inflação. De Brasília, Alexandre Garcia. A inflação é o mecanismo da inflação. A inflação é o mecanismo da inflação. A CIDADE NO BRASIL